Música Bom, como prometido, esse daqui é um camarada que eu conheci antes de estar caracterizado Então agora vamos conversar um pouquinho Beleza? Aqui é o Maestro Céu Azul e você é o... Alexandre E aí Alexandre, beleza? Agora caracterizado devidamente como evento, vamos conversar Queria fazer uma pergunta pra você, como é que tá sendo o evento esse ano, diferente dos outros? Ah, sim, todos os anos a gente procura melhorar Melhorar não só como estrutura, mas sim pro público Porque o principal foco é agradar todo mundo Sempre melhorando, sempre progredindo Que legal, nós estamos com uma enquete aí e eu gostaria de falar com você sobre isso Como você tá na área da organização, você pode falar melhor isso pra gente A nossa enquete é o seguinte, a importância de ter um herói Porque nós acreditamos que a criança quando ela tem um herói Dificilmente ela vai se drogar, vai roubar e vai fazer qualquer outro tipo de coisa E você, qual é essa importância? Eu acho que pra tudo uma motivação, assim, uma motivação sempre é bom pra uma pessoa Isso mantém focada em sempre melhorar ou tentar alcançar o que ela tanto almeja São como todos os visitantes aqui que vieram pra ver o herói deles Que de infância marcaram a história deles Então eu acho isso que é uma coisa muito bacana Uma coisa que, tipo, comove as pessoas também, toca no coração Então eu acho uma coisa da hora, por isso que eu gosto de trabalhar na Yamato Proporcionando evento pra todos esses otakuzentes maravilhosos Que legal! E qual é o seu herói? Ah, o meu herói... Um herói fictício seria o Homem-Aranha, assim, sabem? Ele é um herói real Mas ele continua sendo um cara babaca, um estudante, nerd Que sofre bullying no colégio Acho que, tipo, muitas das pessoas sofrem isso Mas por trás ela, tipo, é uma grande pessoa As pessoas não dão valor ao que tem atrás da história do herói Então, é isso aí Tá vendo só? O herói também tem aquela cultura, tem aquela vida, tem aquela cidadania Pra passar pra gente, não é verdade? Sim, sim Meu querido, muito obrigado Eu que agradeço É que é isso Bom evento pra gente aí E até a próxima, tamo junto Obrigado, valeu Opa! Eu tô falando com quem? Rafael Rafael e... Gabi Eu sou o Maestro Céu Azul, dos Ministros do Riso É um grupo meio de louco, de palhaço aí, que vive aí no mundo, fazendo graça Nosso objetivo é trazer o riso pras pessoas de uma forma sutil e não forçada Nada contra com quem faz isso Mas o nosso objetivo é cidadania, cultura, educação e inclusão social A nossa enquete que a gente tem buscado e trazido aqui nesse local Que é um ambiente propício pra isso é A importância de termos um herói Nós acreditamos que se as crianças e os adultos tivessem mais heróis Não estariam nas drogas E não estariam roubando Acho que os heróis, eles são inspiradores pras crianças, pros adolescentes Que elas se inspiram neles como um espelho, assim Elas querem ser que nem os super-heróis Bons, que trazem um bem pra sociedade E elas vestem super-heróis, elas assistem super-heróis no cinema Ainda mais em 2016, vai lançar um monte de filme de super-herói também Eu acho que é muito importante, assim, a gente ter alguém pra se espelhar Alguém que seja, que mostre pra gente que, assim, apesar de a gente estar se sentindo super-herói A gente pode se sentir melhor Eu acho que é bom isso Olha que legal, tá vendo? E qual é o seu herói? Tem vários, hein? Tirando o pai e mãe, que ela já falou pai e mãe, né? Nossos heróis, né? Acho que meus heróis, na verdade, são minha família Pra verdade, assim Ah, eu gosto do Batman Batman, tá vendo? Uma história muito interessante E você? The Flash Uau! Os dois da DC Comics, hein? Pra quem conhece sabe o que eu tô falando Muito obrigado Obrigado Valeu, bom evento pra vocês Se divirtam e acesse o nosso canal Tá bom? Obrigado Grande abraço É isso aí, pessoal Mas vamos agora fazer um raio de 360 Porque vamos pegar a noiva do Sr. Miyagi Ahá! Estamos aqui para saber um pouquinho mais sobre a loja E aí, qual o trabalho de vocês aqui? A gente vende toquinhas, colares, vários tipos de acessórios pra cosplay E também, trabalhamos com pelúcia também E o casuário sai quanto? Eu não tô marcando ainda, acho que ainda é longe Depois de mais de 30 anos depois, né? Depois de 30 anos, o próximo Anime Friends daqui a 2045 anos Você vai poder saber mais sobre essa história Muito legal Eu espero, senhor Os dois esperam, um espera o outro Legal, vocês participam todos os anos? Todos os anos a gente participa E a venda é boa? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Eu ouvi dizer que houveram anos que eram mais... Nossa, teve anos que a gente não parava por nada A gente nem comia direito na época que era mais cheio Aproveitando o gancho, vamos direto pra pergunta, né? Nós estamos com uma enquete que a importância de termos heróis E tendo heróis é mais fácil a criança e o adolescente não estar nas drogas e não estar furtando E o que vocês acham disso? Ah, eu gosto da ideia de heróis porque eu mesmo cresci assistindo Dragon Ball Então, Goku sempre foi um exemplo de pessoa boa mesmo Porque ele sempre quis ajudar os outros, o próximo Então é isso que é aquilo que busca ser um anime ou o HD É sempre mostrar que as pessoas podem acreditar que vai acontecer uma coisa melhor pra ir mais pra frente Essa é a minha opinião E o senhor? Não, é mesma coisa com ela Já copiando, é noiva, noiva, marido, esposa, é assim Funciona dessa forma É isso aí, pessoal Então, ficamos aqui, agradecemos a vocês pela entrevista Acesse o nosso canal Ministros do Riso no Youtube e vai ver essa entrevista na íntegra Um grande abraço, sucesso e boas vendas pra vocês Obrigado Obrigado E aí, pessoal, ministro, tá gostando, né? Mas tem muito mais coisas ainda Vamos lá, Roberto Olá, pessoal, dos Ministros do Riso mais uma vez aqui no Anime Friends Agora com dois ícones dos heróis Goku e Superman Galera, é o seguinte Nós estamos com uma enquete Nós acreditamos, assim, a importância de um herói pra um adolescente, pra uma criança Nós acreditamos que quando temos um herói, dificilmente nós entramos no mundo do crime Ou roubamos, ou furtamos, ou coisa do tipo Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? A importância de uma criança ter um herói e qual o herói de vocês? Seu nome? Olha, meu nome é Leonardo Eu cresci assistindo Superman e Dragon Ball Então, os meus heróis, eles são assim A minha personalidade em si tem muito mais a ver com a do Superman do que a do Goku, né? O Goku é muito inocente, muito bobo Mas o Clark, ele teve uma criação muito forte dos pais, né? Pai e mãe muito influente na vida dele É... distinção de certo e errado E ele é até tido como um babacão por muitos, os vilões tiram a sala dele, o próprio Batman tira a sala dele Mas a grande verdade é que se tivesse três super-homens, o universo estava a salvo, né? Não era nem o planeta Eu acho, sim, a influência de um herói é muito importante na criação de uma criança Mas com o olho dos pais, pro cara não pegar como herói o personagem errado, né? É... até existe uma propaganda da criança passando por vários ícones da história de heróis Mas ele para e começa a admirar a foto do Adolf Hitler, então, é... Olha, você falou tudo Como a gente trabalha com cidadania, cultura, educação e inclusão social A gente acha interessante os personagens, as pessoas, os fãs caracterizados falarem sobre isso Parabéns pelo seu objetivo, parabéns mesmo pelo seu personagem É, a minha ideia em fazer o Goku, como eu já me fantasiei de Superman também algumas vezes A minha ideia é... mostrar pros outros a minha paixão, né? O reconhecimento dos outros é o segundo objetivo, na verdade O primeiro é mostrar a nossa paixão pela coisa, pelo herói, pelo mundo nerd e tudo Marabéns! E você? Seu nome? Rafael Cauleu É... então, é uma honra porque eu desde pequeno gostei do Super-Homem Também acompanhei Dragon Ball Z E claro que eu gostava do Goku, eu sempre gostei Agora do Superman, pra mim, tem um papel fundamental, você tá me entendendo? Porque eu acredito que ele tenha paralelos com o próprio Jesus Cristo Que foi assim que ele foi criado, Jerry Seagull e Joyce Shuster Então o personagem sempre teve esses paralelos e foi relembrado só em Man of Steel É... eu acredito que o poder do Superman, desde o início, ele explora muito mais da humanidade Para o homem e todo mundo Ele se preocupa, entendeu? É a esperança dele que não acaba Com a humanidade Ele teria o poder para aniquilar com toda a raça humana E ainda assim ele tem a humildade de servir sempre, entendeu? É com esse carisma que eu sigo ele pra sempre, entendeu? Com esse fundamento mesmo Poxa, parabéns pra vocês E pra encerrar numa brincadeira sadia, já que todo mundo tá pedindo briga, briga Mas é, só sutil Faz uma pose aí Goku e Superman Agora o imediador que nem... que nem MMA Olha lá It's... Melhor não, eles são gente boa Então, um abraço pra vocês aí, ministros do riso E a galera que tá assistindo, um abraço Acesse o nosso canal, parabéns Nós do Anime Friends 2015 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri